Oi, amores! Aqui é a Laura e hoje eu vim falar para vocês das leituras que eu fiz no último mês, mês de abril. Li bastante coisa esse mês, foi bem gostoso, um mês de ótimas leituras e um mês em que eu favoritei dois livros. É muito difícil eu favoritar um livro, porque ele tem que ser simplesmente assim, perfeito, ele tem que me pegar por todos os lados. E eu favoritei dois, mas vou deixá-los para o final. Vou começar falando sobre dois livros de não-ficção que eu li. Um é desse, olha o tanto que eu marquei, desse autor coreano que mora na Alemanha, um filósofo, Bill Shunhan. Esse livro se chama No Enchame, Perspectivas do Digital, pela editora Vozes. Aquele padrão dos livrinhos do Bill Shunhan, fininho e uma cacetada. Nesse livro é incrível o panorama que ele traça da nossa situação digital e os problemas que isso acarreta, que o vício nisso acarreta. É muito bom, recomendo demais. Livro baratinho, contundente. Outro que eu gostei muito, olha isso, eu amei esse livro, do Matt Haig, pela intrínseca, Observações sobre um Planeta Nervoso. Gente, esse livro é muito bacana. A cara do sujeito. Porque ele fala justamente do que está acontecendo com o nosso sistema psíquico, com o nosso sistema emocional, com o nosso corpo físico também. A partir dessa aceleração, dessa loucura que é hoje a nossa cultura planetária. Porque é uma cultura planetária, né? E ele dá muitos toques, assim, de como ele mesmo fez. E ele ainda luta com isso, porque é um viciado em internet. Mas como que ele conseguiu administrar isso pra sair de uma super depressão? É um livro que eu recomendo pra todas as pessoas. Muito bom. Depois, li um livro aqui, gente, como me marcou. Me marcou demais. O Kindred, Laços de Sangue, da Otávia Butler. Gente, esse livro saiu pelo Morro Branco. Eu li isso daqui e eu fiquei, assim, eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei, assim, tão mexida. É um livro muito forte, muito emocionante. É um livro que fala de viagem no tempo. Que é uma negra do nosso tempo. E que acontece alguma coisa e ela começa a viajar no tempo. E ela vai pra época da escravatura no sul dos Estados Unidos. Que é onde o bicho tava pegando. Nossa, muita dureza, gente. É muito triste. É um livro fundamental pra perceber. Pra ter aquele choque de realidade. Do que é que nós, seres humanos, somos capazes de fazer com outros seres humanos. Eu achei essa obra incrível. Muito obrigada vocês que me indicaram. Outra indicação de vocês que eu amei. A Vida Secreta das Abelhas, de Sulmon Kidd. Gente, esse livro é lindo demais. Ele é super poético. Tem blog sobre ele aqui no canal. E ele fala de uma amizade entre uma adolescente branca e uma babá negra. E o que elas têm em comum é, assim, a dureza da vida. Porque a menina, ela sofre muitos maus tratos por parte do pai dela. É um livro incrível. Fala de temas muito pesados, com muita leveza. É lindíssimo. Li também um thriller. Porque eu assisti ao trailer. E eu falei, não, antes de sair esse filme, eu quero ler o livro. Que é A Mulher na Janela, da A.J. Finn. Gente, esse livro aqui, eu achei muito interessante por conta da pegada psicológica. Que tem esse thriller. Esse thriller, ele se trata de transtornos mentais, basicamente. Então, eu gostei muito. Gostei da maneira como foi escrito. Foi uma leitura que me prendeu. Eu ouvi gente por aí falando que não gostou do final. Eu gostei do final. Achei um final bem pertinente. E também recomendo. Uma coisa fofíssima que eu li esse mês. Do Francesc Miralles, Amor em Minúscula. Gente, é muito fofo. Saiu pela Record. Esse livro conta a história de um professor universitário. Ele é universitário? Não me lembro se ele é um professor universitário ou assim, do segundo grau. Mas é um professor de filologia alemã. Então, é muito legal. Porque você tem várias dicas de livros aqui. Que esse professor dá, principalmente baseado na literatura alemã. Que eu adoro. Mas, enfim. É um professor solteirão. Meio ranzinza. Meio entediado. E a vida dele muda completamente quando um gatinho, que ele põe o nome depois de Mishima, aparece na vida dele. Vira a vida dele do avesso. É maravilhoso. Bem levinho. Li esse HQ que me indicaram aqui no canal. De uma autora canadense, Marie Kutamaki. E a ilustradora é a Rosemary Valeroy O'Connell. Laura Jean vive terminando comigo. É um HQ de temática lésbica. E, principalmente, de temáticas sobre relacionamentos abusivos. Eu gostei bastante. Acho bem necessário essa leitura. Pra quem aguenta aí, acho que tem que suportar tudo do namorado ou da namorada, tá? Bom, li também escritos aleatórios que eu ganhei de presente da Lorena Jaboura, inscrita aqui no canal. Esse livro são escritos aleatórios da Rosa Paula Paiva, que é uma psicóloga. Gente, é muito legal esse livro. Realmente, é um livro de cabeceira. Pra você degustar. É uma linguagem muito simples. Olha isso. A vida é miudeza. De muita delicadeza. E fala sobre amor, sobre o cotidiano, sobre coisas ordinárias, mas de uma maneira muito bonita. E dá vários toques pra gente descer de Hollywood e encontrar os milagres aqui, no chão, sobre o qual nós caminhamos no cotidiano. Muito lindo. Li esses livros infantis, infantis. Esse daqui é da VIR Editora. Ganhei de presente da Pietra Um Belo Lugar, do Alexandre Rampazo. Um livro incrível, que fala, gente, sobre o luto. Também muito poético, muito delicado. E eu acho que ele tem a pegada daqueles livros, que uma vez eu fiz vídeo aqui no canal, livros silenciosos, que preenchem a gente sem precisar de muito blá blá blá. É esse o caso. Li também, do Jonas Ribeiro, O Esconderijo das Vontades, ilustrações de Laura Mitchell, pela Editora Kallis. Muito legal esse livro. Ele fala da... da gente precisar descobrir qual é a nossa vontade, pra onde a gente quer ir, pra que a gente possa chegar lá. Gostei muito. Eu só fiquei um pouquinho preocupada, porque me pareceu, assim, uma coisa um pouco... Ai, tudo que você quer, você precisa conseguir. E eu acho que tem muito mais valor o contentamento do que a ambição. Então, é um livro que eu acho que ele precisa ser lido, se ele for lido com as crianças, com um mediador, que mostre também esse outro lado. Mas é lindo, os desenhos são incríveis. Agora, esse... Esses dois foram indicações da Lorena, aqui do canal. Esse eu amei, gente. Da Adriana Falcão, Mania de Explicação e Ilustrações da Mariana Massarani. Olha que delícia! Delicioso esse livro. Muito poético, muito bacana. As ilustrações, gente, são o máximo. E é uma menina que tem mania de explicar tudo. E ela explica de um jeito que é muito bacana. Olha aqui, desespero. São 10 milhões de fogareiros acesos dentro da sua cabeça. Esse próximo me marcou que quando eu começava a ficar meio assim, eu recorria como se eu recorresse a um ansiolítico. Angústia é um nó muito apertado, bem no meio do seu sossego. O máximo, gente. Esse aqui é um livro fantástico para dar de presente. E o último que eu li que é infantil foi esse, o tigre que veio para o Chá da Tarde, da Judith Kerr, pela Harper Kids. Eu comprei esse livro, olha a cara desse tigre, né? Olha a cara desse sujeito. É um livro bem infantil e muito, muito gracinha. Que conta sobre essa visita inesperada de um tigre. E esse tigre chega na casa dessa família e ele come tudo e toma toda a água. Eu fiquei pensando, né? Quantos tigres nós temos dentro de nós que sai comendo tudo como se fosse um buraco sem fundo? Que buraco é esse, né? Dos nossos tigres. E agora, os dois favoritados do mês. Um é do Javier Naranjo, foi organizado por ele, que ele é um professor de crianças, do ensino infantil. E ele compilou as respostas para várias perguntas das crianças. Casa das Estrelas, O Universo pelo Olhar das Crianças, pela editora Planeta. Gente, esse livro é um tesouro. Primeiro, ele é muito bonito. Muito, muito bonito. Agora, mais bonito ainda são as... Olha aqui. São as definições. Olha a definição de espírito. que o José Pablo, de quatro anos, deu. É Deus. É uma coisa redonda e grande de ouro. Quanto deve custar isso? Gente, eu achei muito, muito ótimo. A definição de Deus, do Juan Daniel, de seis anos. Deus voa e dorme no céu. Pega goiabas e vai trabalhando. E Deus, nesse dia, não tem aula. E no outro dia, sim. E tem também, gente, definições muito tristes. Porque tem a ver com a realidade dessas crianças. São crianças colombianas. Gente, olha a resposta. Perguntaram para esse menino de dez anos o que é a pele. A pele. E ele respondeu, é a parte humana de alguém. Olha, vocês sabem que eu guardei esse livro na minha estante de livro de poesia, né? Porque é poesia pura. E o último, que foi o livro que eu mais amei desse mês, favoritadíssimo para a vida, da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, que saiu pela Bertrand Brasil. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Que coisa maravilhosa. Realismo mágico de uma qualidade impecável. Uma saga familiar que trata de temas urgentíssimos. Tanto no nosso interior, quanto na sociedade. É maravilhoso, gente. Quem não leu, precisa ler. Me contem aí o que é que vocês leram esse mês, que vocês amaram, para eu já começar a socar no meu carrinho. Um beijo e até de repente. Um beijo e até de repente.